Bora galera conferir aqui o game Daymare 1994 Sandcastle E esse game é que tá saindo pra Playstation 4, 5, Xbox One, Series e PC E é o seguinte galera, aqui a gente tem a nossa personagem que é a Dalila E ela assim, ela é uma ex-espiã ali que agora ela tá ao serviço do Hades E ela tem que entrar numa instalação sinistra e ela vai passar por terrores Eu tô muito empolgada, sério Ó, tô animado também, é o seguinte, esse game ele é dos criadores do Resident Evil Reborn É um game que tem toda a vibe de Resident Evil, ele lembra bastante aquela ambientação, estilo de gameplay Então bora lá conferir já que eu tô empolgadíssimo galera, vambora hein cara Ó, você sabe né, esse estilo de jogo quem joga aqui no canal é a Gabi né cara Vambora então, novo jogo minha filha, assim bora Ajustou o brilho Ai, vou botar um pouquinho mais assim ó, só pra enxergar Vambora hein, normal, recarregar automaticamente? Não, não Não, não, não Bom, auxílio de mira não, interface sempre visível É... Tá, vou botar, esse aí dá pra botar Auxílio de mira Ah, colocar legenda né cara, isso embora né É, é isso, é isso Vambora Tô empolgado hein cara, esse estilo de jogo eu curto demais E olha só o jogo já tá em PTB aí cara E ele lança nessa semana Ele vai lançar amanhã aí Aqui no Brasil cara E a galera do estúdio mandou uma cópia aí A galera, divulgação, valeu aí Obrigada A galera que mandou uma cópia do game pra gente conferir com vocês aqui no canal hein Ai, tô com medinho Lolo Simbora, aliás, quando esse vídeo for ao ar já vai ser o dia do lançamento né cara Então, vocês curtirem aí, já deem uma olhada aí nas lojas de Xbox, Playstation e PC Tô com medinho Eu sei que a Gabi fica com medo real desse jogo, por isso que esse estilo de game é a Gabi que joga aqui no canal velho Olha aí velho Aí ó, tudo cheio de coisa, copo vazio derrubado Já gostei desse início de ambientação assim cara Ô cara, esse jogo já ouvi a trilha sonora, já me lembrei cara A trilha sonora cara, tem a vocalista do Lacuna Coel velho A galera do metal aí provavelmente vai reconhecer né Ué, onde você tava Olha a nossa personagem aí É que é uma mistura de Cassandra e da Lara Croft Já gostamos né Ah, essa aqui é a brava né Beleza né cara Já gostei do visual da personagem né cara Vamos lá, assistir as notícias Ô cara, tá bonito o jogo, olha só Acidente em Nevada Ué Um acidente, será que tá relacionado ao que a gente vai ver aqui? Com certeza Tremores inexplicáveis, coisa que causou então Tem alguma coisa que aconteceu aí na instalação que a gente vai visitar né Ô Darila, esse teu quarto tá uma porquice, olha aquela caixa de pizza ali Ah, tu viu só A cidade famosa por efeitos sobrenaturais aí Ouvir que é melhor hein Vai ler aí cara Simbora hein cara Bora que te bora A seu dispor maior Vocês aí tão se pegando hein A Gab já fez a fanfare Ô, esse jogo ele é um prequel do Daymare 1998 né cara Isso Mas eu já fiz um tempo atrás Mas eu só comecei a trabalhar nela de novo O que é que é isso? Isso é gratidão para você Vamos lá Dê-me o seu braço Eu precisava testar o dispositivo Então O que você acha? Data intercâmbio de dispositivo D.I.D. Isso detecta o seu local em real tempo Você é certeza que essa coisa não vai cair o meu braço? Vai não cara Ela vai precisar achar ele em algum momento então Certeza né cara Eu vou se reunir com o Foster Se nos juntar no heliporto Esse jogo é tão uma homenagem ao Resident Evil cara Que até o nome Hades Com os pontinhos O acrônimo né cara Lembra Stars né Ah Na manguinha né Total né cara É muito pra vibe da galera que curte esse estilo de game né Ah, eu gosto Resident Evil é uma franquia que eu adoro Cara, eu gostei dessa ambientação Tá certo que é o cinematic né cara Mas vamos lá né Vamos pra gameplay A gente já vai conferir aí ó Encontre-se com o Raydeck e o Foster Tá, será que tem alguma coisa pra pegar aqui do quarto? Acho que não né Já dá um confere aí E se embora né Olha o banheiro Ver se tem um healing aí Fazer É pegar uma última plantinha aí É Isso aí Massa né cara É ver se tem alguma Essa maletinha aí não vai precisar pegar não Já não tem Olha o tênis ali cara É direção de arte aí Design de produção Bem trabalhadinho Cada canto Olha só Top hein Legal cara O gráfico tá Eu achei maneiro Tá Legal Olha aí cara Alessandro Debianchi O diretor É cara É um estúdio italiano Que massa né Aliás Muito, muito, muito Obrigada pelo jogo Brabíssimos Simbora Ai O mal vai começar A Gabi real fica com medo cara É que quando é filme eu não preciso controlar Quando é jogo que sou eu controlando Você vai morrer Você vai morrer Francesco e Pauli Então Tá, vambora Francesco espero que tenha caprichado no jogo Minha filha Tu tá com arma? Não, ainda não Espero que não tenha que ter encontrado em algum lugar Se for for meu Se for já era minha filha Agora tá bonito hein Tá velho Eu achei o gráfico legal cara Ai meu Deus Ok E vai ter coisa sobrenatural Caraca Que eu já vi que Tinha tremores E era Ares quanta em um Que tinha negócio sobrenatural Olha eles tão ali embaixo né cara Já vi tudo Mas acho que vai ter que dar uma volta aí né Aqui não dá pra pegar nada Não dá não Não dá não Aí ó Ah arma aí ó Já tem munição Uma taser também? O que que é isso é um rádio? Acho que é um walkie talk Dessa hora eu preferi que fosse uma taser Lembranças ou alguma coisa Boa depois a galera comenta aí Se vocês já jogaram o outro game né cara O Daymare 1998 Eu não cheguei a jogar né cara Mas fica aí né Se o jogo for legal Que tá parecendo legal Já fica a vontade de jogar o outro também né cara Ó anotações Vamos lá Anotações escritas à mão Estão rabiscadas pela página Dispositivo de intercâmbio de dados Lista de recursos Gerencialmente recursos em campo Implementado Pelo menos não tem que ficar de olho na minha munição Enquanto os kits de primeiros socorros Me restam no meio de um tiroteio Tá Tá beleza Tem as várias anotações aí Graças ao apoio da rede Vários arquivos Simbora né cara Essa é a paciência da Gabi Louca pra cair pra gameplay já Eu acho que tu vai ter que seguir por aí hein Aí ó Aí tem coisa O que que tem mais aí cara Cara eu tô impressionado Primeiro com gráfico Depois por tá em português o jogo Nome da Lila Sobre o nome Reyes Da Lila Reyes Suporte técnico dos fuzileiros navais Operações confidenciais Ela é gente secreta Ela é espiante Espionagem, filtração, operações escudo do deserto E sabre do deserto Ó ela tem experiência em engenharia eletrônica Telecomunicações, TI Combate tático Armas de fogo leve Combate mano a mano É a brava Equipamento de combate Ó ela tem rifle de assalto Espingarda Protótipo do D&D Scanner Ó finalmente chegou a hora de testar o D&D em campo Essa belezinha vai me ajudar A gerenciar meus recursos Monitorar minha saúde E esquivar de forma organizada Scanner vai ser útil pra analisar ambientes Se funcionar tão bem Vou patentear esse protótipo E o D&D se tornará uma ferramenta essencial Que é o que ela deu no braço do cara também né É Aquele treco lá Será que tem que falar com isso aqui? Oi amiguinho Fala com o doguinho O doguinho É Ah um pacote de ração do lado dele Alguém tá dando comida pra esse bicho? Tá vamos lá falar com o Forster E o E o outro lá cara Simbora Bah tô achando bem Bem interessante hein Tô assim ó Até agora tá legal né cara Vocês me convenceram Ó depois que vocês quiserem que a gente traga esse game pra live Também vocês comentem aí no canal hein Olha isso metralhadora É um rifle de assalto mesmo cara Tá pra se equipar alguma coisa assim? Não Por enquanto não indicou nada cara Eu acho que o jogo vai te indicar aí Ah inventário Tá Tô comendo esse inventário Mas por enquanto não dá pra equipar não né cara Querido cadê a arma? Aí ó Tem outra ali ó A tua esquerda aí ó Aí cara Esse pingar Ah tá as duas armas que estavam lá na ficha que ela usava né Deixa eu apertar algum botão aqui pra ver se eu tiro Tá Aí tá liberada né Ah talvez só aqui fora consiga mirar com a arma né É dentro na área segura não vai dar não Dentro na área segura nunca dá tá Olha o tamanho da arma Massa né Nossa E aparece ali o que ela tá usando né cara Putz o design eu achei muito bom hein De verdade cara Não é nem porque a gente recebeu o game né cara Não não A gente é sempre bem sincero Sempre no final Das nossas gameplays A gente sempre dá um relato das nossas primeiras impressões Até agora bem positivo E ela ainda é a riadinha né Toda piadista Vamos pra área 51 cara missão urgente aí Baixa essa valinha aí minha filha É bem missão secreta nem todo mundo tem todas as informações né cara tem algum mistério aí É cara que porra que a gente vai ter que fazer aí né A maleta e encontrar o doutor né A maleta é encontrar o doutor né Tá cara Tá cara O jogo de vez em quando no cinematic dá uma piscadinha não sei se é a hélice É eu também senti isso Se é a hélice ou alguma coisa do cinematic né cara Mas nada que não dê pra corrigir né E a animação também não sei se eles tem uns framezinhos a menos Alguma coisa assim Mas ele é meio Às vezes dá uma É Ah cara No geral tirando isso cara Tá bonitão né Tá E a parte da boca mexendo com o que tá falando Também não é bem impreciso assim né Mas é um detalhe Mas legal cara Legal hein Ah já comprei a ideia da missão né Também bora Bora que a gente vai detonar Sim bora A cara dele te preocupar Será que ele contou tudo que ele sabe cara Ah eu não confio muito nesse aí não Tem cara que ele Tem alguma coisa que ele sabe e não tá falando Não ele usou muito botox pra esconder as expressões Não Não dá pra confiar não Claro Sei Hum shadezinho né cara Gostamos Tá né É Vai ser meio pesado o negócio É vai dar tudo errado cara Sempre nesses jogos dá tudo errado Podia ter avisado antes não Dê a sua força Depois de Rachel O presidente A base Para todas as forças militares Ninguém pode entrar ou fora Exceto Seu próprio Mãe Ué É o que que tá acontecendo lá dentro né Não poderia entrar né cara Vão ter que entrar de maneira secreta Vai ter que cuidar com os bichos Vai ter que cuidar com o governo É Ih Lelê Bem isso velho Vai ter saudade aí que vai Hostilizar a nossa presença aí né Até o momento que eles vão começar a morrer um por um E aí vamos pedir pelo amor de Deus Dalila Ajuda Vem me salvar Dalila Dalila Ó já dropou um troféu aí cara A escuridão já havia caído quando a equipe de reis chegou Ao meio do deserto de Nevada Não muito longe da base militar do Lago Grum A área está sob jurisdição extraordinária da sessão 8 Uma unidade especial que recebe ordens diretamente do presidente As ordens atuais são negar qualquer acesso ao complexo Bem como investigar o incidente misterioso que comprometeu toda a área A operação especial de infiltração castelo de areia começa Legal cara O Lelê hein Lolo Então tá né cara Basicamente a gente tem uma operação não autorizada por ninguém Se a humanidade soubesse que eu estou no controle disso Vai salvar a humanidade a Gabi Estariam todos perdidos Aí ó Tá vendo que dá umas quedinhas assim meio Tá cara E lembrando né A gente tá rodando a versão de PS5 aqui Sim Pra essa gameplay né Aí dá esses piscadinhos assim né Ok cara Vambora né Ai Lolo Sim bora meu filha Não tenha medo Não tem bicho Lolo Não sei nem como é que saca a arma ainda É verdade cara Meu Deus a quem me ajuda O jogo não explicou isso ainda Não sei nem como saca nem escopeta nem metralhadora Espero que tenha balas abundantes Aí cara Tá vazio né Aí tu ainda foi botar que eu tinha que recarregar o negócio Tem que recarregar Porra Lolo Como é que vai recarregar o modo automático né Essa aí tu detonou com a minha carreira Ela é uma agente do Hades Ela tem esse poder Não não tem não Todo mundo recarrega Vamos lá minha filha Se não tem ninguém é porque todo mundo morreu Encontre-se com o Red aqui Tá não Isso aí já foi cara Não eu quero ver como é que troca a arma Tenta no triângulo Se não vai no Ah lanterna De ped Tenta de ped Deve ser estilo Resident né cara Não é cara Ou R1 L1 Ah aqui ó Pra baixo Pra esquerda E pra cima é lanterna Pra cima é lanterna Ah Aí cara Véi Já curti véi É a fórmula que a gente gosta né Mas já tá aí o jogo ensinou agora Ah tá bom o jogo agora Essas horas O jogo ensinou 10 segundos depois véi Vamos lá Aí ó Instalação de pesquisa principal Tá eles já tão aí Gente eu tô achando muito legal Véi todo mundo foi embora Gabi Ou todo mundo foi embora ou morreu Ah tô derretido aí ó Mas tipo um ácido caiu aí véi Ou um lixo com a senhora Explodiu com a sagosa Não é bom sinal né É derreteu mesmo véi Mas não tem mancha de bicho nem nada Nem de pessoa morta Tá vendo cara Eu acho que ele já tá sabendo um pouco do que que rolou né véi Também acho E aquele ali vai nos causar problemas né Tu viu que ele já tá enchendo saco Já tá né véi Já tô me nervando sem nem conhecer Já vi tudo daquele homem botox ali Láfia Não já fiquei com longe da cara dele Que eu já vi que ele tá enchendo saco já Por que que largaram tudo às pressas Gabi? Cadê meu healing? É então De healing cara Não o jogo não ensinou como é que heal Já tô me precavendo Tá ver se tem alguma coisa aí Por aí ó Esse carro ligado aí é o nosso? É eles deixaram Eu acho que não sei se é o carro ligado É o gerador né Aqui deve ter um healingzinho né Aí ó Ordem de operação véi 11 de março de 94 2 meia da tarde Agência Federal de Gestão de Emergências Aí ó Comando de Elite Tática da Sessão 8 Que é a Divisão de Prevenção de Crises e Contraterrorismo Diretor de Coordenação de Operações Sargento A Sargento A Agora Agora Ordens executivas da Operação Terra dos Sonhos Fase 1 mobilizar a equipe principal da Sessão 8 Estabelecer uma base externa no Centro de Desenvolvimento da Força Aérea no Lago Grum Negar acesso ao perímetro a qualquer indivíduo Isso aí é as ordens que os soldados receberam né cara Pra não deixar ninguém entrar né Fornecer primeiros socorros E evacuar o pessoal das instalações Desarmar o sistema de segurança Iniciar a investigação na área interna Isolar e proteger as instalações né cara Acho que nem eles sabiam exato Exatamente o que que tinha né É basicamente fizeram um lockdown ainda Era alguém pedindo ajuda Ah Fazendo meio não Não Então ainda tem gente lá dentro velho Não era chave do tipo canivete Tá bom E o computador ali Ah pra salvar Ilelelê galera Ilelê Que é tipo Muito bom né cara Tipo a máquina de escrever É Tá Vamos lá então pra Ai O louco O que 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 isso aí Peraí tu passou por uma interação ou não Ai eu sei lá Eu devia ter botado o calço marrom Não 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 É O negócio estourou bem quando a garra passou Cara Que susto Gostei já O susto foi contundente Só pra ficar esperto Pra não entrar Pra ficar ligado Pra já entrar meio Aí Ah tá Vai selecionar o item que tu quer usar Já tem a chave correta né cara Aperta a bolinha Tá mas Aí Usar Examinar Tá beleza Ah tem um botão cara É isso aí velho Puts cara É resident total né velho Total Tá agora sim dá pra usar né Abriu Ok Ai eu não sei se eu quero entrar Para de ficar nervosa cara Agora tá nervosa Tá ruim no unha filha Não Tava coçando o nariz Eu não quero entrar Bora Ai a lanterna Já tá Já tá É porque eu Não começo a descobrir Tá escuro demais O homem a filha Tá com medo aí Escoçando Não dá Achar um jeito de entrar Por que os amiguinhos não vieram Por que eu tô sozinha É boa pergunta né Poxa vida Por que tá sozinha né cara Ai cuidar pra não mirar pra baixo Cuidar pra não nubar Tem nada aí Aí ó Ali Peraí que tem uma mesa aqui Tem um barulho aí cara A gente vai ter que achar Alguma referência aí Ao código Deve tá na mesa De alguém Alguma coisa assim As miniaturas aí Vai ser algum documento Alguma coisa que dá pra pegar Imagino eu Cara Tô curtindo a ambientação Não é não véi Não dá pra enxergar nada Vai ter algum lugar Que tenha uma interação aí Gabi Algum documento Ou uma pasta Um computador com a senha Ou algo no mural Uma data de aniversário De uma foto A gente já conhece né As referências Sempre alguma coisa Nesse estilo né Estranho que tipo Não é talvez seja Aí peraí Não né cara Não Não isso aí é algum Índice de desempenho Semanal Alguma coisa assim Tá então não é nessa sala Aqui a gente já sabe Que ó A primeira sala aqui A gente tem que ir ali Pra pegar o cadeado né Tá Ok E eu daqui a pouco Vou tomar outro susto E vou me esquecer De sair tudo Aí tu tá voltando né Tá isso Que não tem interação né Será que eu Vou pra cá mesmo Tá aí avançando Vamos ver se tem Alguma outra sala aí né Tá essa eu entrei né Isso Tá E eu já me perdi Gabi já tá perdida cara Jogou um minuto Dentro da instalação Um minuto Já tomei um carasco Que já me Aqui tem Um arquivo né cara As interações elas aparecem Bem de longe assim Então Dá pra ver né Dá pra ver Aí documento Nota do chefe de segurança Ah 215 Ah já tá aí ó Segredo do coffee cara Beleza Tá Já tem um documento né cara Aqui tem outra coisa Parece pra botar um disquete Alguma coisa assim né cara Tá Desculpa aí se entreguei a idade né Falou em disquete é tio Tá Lolo Então assim ó Tu vai me ajudar a lembrar Calma Volta lá Volta lá Amassar lá a esquerda aí Ai Porra jogo Caraca velho Caraca meu Que isso aí Susto Pode ficar esperto Ó Ah vou te dizer Tô achando os sustos contundentes Já me deu um calor aqui É só estalo da luz elétrica Velho 215 Até esqueci 215 Meu Deus Credo Vamos lá Aí Aí meu filho O que que vai ter aí cara Ó o disquete pra ir Pra abrir Já foi o disquete cara Tá Tipo assim os puzzles Estão extremamente intuitivos Meu Deus Tá esquentando os motores né cara Só pra Esquentando os motores Pra ver como é que funcionam As mecânicas do jogo né velho Tchau Ó aí a esquerda tem um negócio Gabi Sim sim Antes Antes Aí ó Aí é Por aí É uma outra porta Ah uma outra sala Deixa eu só Nossa aí eu fui sem querer Na correta ainda Não acerta ainda né cara Tá É aqui né Atrás de ti não é Ah Ah na outra Na outra sala né Ok Vamos ver o que que isso aí faz velho Ah mexeu alguma coisa Não dá de baixo Tá então provavelmente Deixa eu sair naquela sala Que tu descobriu Aí Bá MacGyver Poucos pegaram a referência Ela trogloditas MacGyver Era aquele Tipo super herói Que resolvia tudo Fazia explosivo com chiclete Tipo isso Aí ó Tá bem Nasculo A sala de briefing né cara De reuniões Aí com Um Retroprojetor Retroprojetor Não tem nada né Aparentemente não tem nada né Não Tá beleza Tá eu volto Ah pelo elevador né Tentar ir pro andar de baixo Ah se tiver com eletricidade Só que não tá né Essa foi que eu fui né É Então vai ter que achar um outro caminho Cara Ela falou sobre o andar de baixo né E essa escada aqui não né Não Parece pra manutenção né Mas eu poderia usar Usar pra alguma coisa né Essa aqui acho que não né Também não cara Tá acho que de portas Vou ter que achar um caminho né Essa eu fui já Essa aí que tu achou Caraca Minha gávida se perdeu mesmo É real Que isso Ó essa porta não tava aí antes cara Ih Que que é o scanner Dá um R2 aí cara Puxa o scanner primeiro Dá um Um de pad aí pra direita Meu Deus cara Não Meu Deus Calma Ainda bem que a bala é infinita nesse jogo né cara Coisa boa né Ai É que eu tinha que coisar o scanner É o mesmo botão de tiro Meu Deus Aí ainda falei Meu Ali ó a luz ali Meu Deus O que é Aí Ó aperta o touchpad Segura Cofre modelo Acesso ao disco rígido do terminal Processo de descriptografia concluído Dados baixados pro D&D Tem uma outra página Deixa eu só ver aqui Ok né cara Perdi que ter alguma coisa Pra abrir um cartão de acesso Alguma coisa É o cartão é uma senha né né Por que que eu olho a outra página Que eu não vi É se tivesse alguma informação importante Seria interessante pra gente né cara É aqui ó documentos É eu acho que é do scanner né Scanner Aí Informação descriptografada Quando a energia voltou Uma parede e retrato subiu Revelando uma porta blindada Parece que boatos sobre esse lugar Podem ser verdade Que diabos eles estão escondendo ali atrás Pra descobrir Preciso conectar o D&D Ao painel de controle da porta blindada Com cabo de anulação E operar o sistema de segurança Analógico manualmente Tá tem que achar alguma coisa então Tá tem um Tem que conectar com o cabo Tu consegue fazer alguma interação ali Gabi? Na porta? É na porta blindada Eu acho que ele Só se eu tivesse Alguma coisa pra usar ó Não tem né cara Não Então vai ficar devendo Por enquanto né Consegue falar com os teus amiguinhos Eu não sei onde é que eles ficaram Deixa eu só ver se pra cá Tem mais alguma coisa Porque o teu amiguinho Eu sei que tem um D&D né É Então fala com o amiguinho Só agora vai saber Onde é que eles estão né Aliás eu não vi se esse jogo tem mapa né É Ahm Não E aqui abre isso Não Não né cara Aí não Por enquanto pelo menos Ah peraí Por enquanto uma maneira de acessar o centro de pesquisa Será que é de sair? Acho que não hein Eu acho que ele não ia mandar sair Acho que os amiguinhos estariam aqui na parte de fora É não ia voltar tudo né cara Acho que é lá dentro mesmo Acho que é lá dentro Então vamos lá pesquisar lá dentro cara É véi Teria que usar o D&D no painel né Pra ele descodificar ali Decodificar né cara Descriptografar né cara Por que que eu corro o zig zag? Eu também não sei cara Desde o início do jogo Eu já tava correndo assim cara Tem coisas que não são do jogo São do jogador né galera É Nossa quero brincar com isso aí o tempo inteiro agora E aí essa área aí Aí ó Pode descer e fala com eles Aqui não tem nada né Não é só descer Tu vai encontrar os teus amiguinhos aí embaixo É isso véi Tá beleza Ah melhor pegar a arma hein Que esperta né Ah dá a volta aí Ai meu Deus Aí Tá vê se no terminal aí tem como interagir É nesse terminal quando vê né cara Tá peraí Vamos lá Ah é um puzzle cara Peraí É sistema auxiliar cara Vamos lá Alojamento dos oficiais Ah só esse aqui que dá pra tipo Galpão de manutenção Bunker de emergência Complexo principal Consegue os outros? Abre tudo né cara Mas tem que ser a ordem correta que ele pede É Ah agora que entendi o que a cara tá fazendo Aí o 7 O 4 E depois o 1 né Ah muito bem Fihá Muito bem Energia reestabelecida cara Eu sou um gênio Um gênio da eletricidade né Volta lá então A porta deve estar aberta Peraí Ah tá Tá a gente já perdeu tempo demais A Gabi também perdeu munição demais Ah tem que recarregar Já que o senhor Disse que eu Que eu coisei Que eu tenho que Olha que coisa Não tem recarregar não véi Não tem cartucho adicional Ai Oh jogou Porra Caraca Putz cara Já é o terceiro susto Esse susto aqui foi coelho hein Olha o cabo Cabo velho Cabo de anulação Fechou Vambora Agora Tô achando super intuitivo Em absolutamente tudo É Tá suave Só a bescada É Por enquanto Tá bem tranquilo assim Os puzzles estão de boa né cara Aí Na porta Ih Ih Trancou tudo Ih papai É agora hein Ai 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 Agora que o bicho pega velho Roddick Minha entrada está bloqueada Estou arrepiada Você vai morrer Não 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 que eu tenho um escopetão Aí ó Eu vou ver você dentro Eu vou encontrar um jeito Ah ok Vamos manter um contato radio Sinto que você vai morrer Agora minha filha Eu se estivesse jogando Eu ia andar com a arma na mão Que agora As diretrizes mudaram Ai eu vou estar descopetando Encontre uma maneira alternativa De sair do escritório Tá Tenta interagir aí velho Caraca A Gabi não olhou pros lados Vamos lá né Eu já ia olhar pra tudo Que é canto agora Não é que escolha E SHC5 YS aliás YS Ó minha filha Calma O que eu tenho que fazer Não tem nem como é esse com Y Vai 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 Pra baixo Hã? Baixa hein Aí Y Como você não entende nada Calma Calma Aqui tem o Y Ah não entendi nada Vai cara Y Aqui tem Y Não foi? Não Consegue mudar as fileiras? Ó essa foi Foi cara YS Não entendi nada Calma 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 Tem que girar alguma coisa Pra ficar certo? Ou é só tipo Tem que ter a letra Tem a letra Do meio tem a letra Do meio tem a letra Na do meio Na linha do meio O que é isso? O que é isso? Aí aperta aí Não deu? Ah Entendi Calma Aí sobe pra segunda coluna Aqui Consegue mudar isso? S Não Então tá errada Não é essa aqui Tá vendo que eu tô mudando Não tem S Na linha Ah na linha não tem S Tá Essa aí tem H Pera aí Então aqui Ixi Lascou Calma Calma Esse aqui tá certo Só que aqui Não tem S Então eu tenho que tipo Mudar Tá velho Tá Tipo assim ó O S tem que parar na segunda Tipo assim ó E daí aqui Eu faço assim ó Aí deu certo Ah Aí eu preciso do H O H tá aqui Boa Então desce Calma Não fia Não Calma Meu Deus Aí Vai na coluna Vai na coluna Não Não Na coluna Fia Não Aí 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 Última 5 Desce Aí Eu sou um gênio Sou assim um gênio maravilhoso Tô achando meio lento aqui Será que dá pra mudar? Ah tá bom Já tá dando a desculpinha Pra hora do combate Tá bom Desce aí a direita O lugar não devia existir Essa missão não é autorizada Ninguém sabe que tu tá aí Aí Tá Tchac-tchapau Tchac-tchapau Vai minha filha Tá com medinho? Tô né Vambora Calma Deixa eu só olhar aqui Elevador Ih Ih Lele galera Ai Ó Ó o cartaz Deite sua arma aqui E leve seu distintivo Hum Não volta mais Nunca mais viu a superfície E essa foi a última vez Que ela viu Que a Dalila Foi encontrada Ó a energia voltou Ao escritório central E a rede se vê presa lá dentro Devido a reativação Do sistema de segurança O tempo é curto Então Foster e Raider Reconsideram o plano original E decidem ir por conta própria Em direção Aos níveis inferiores Na esperança de se encontrarem Com a gente Raider Dentro da base Raider Usa suas habilidades De hacker Encontra por acaso O que parece ser Uma passagem secreta Para uma área confidencial Da base Ok cara Agora entramos na base Secreta Meu Deus Que medo desse lugar Ó alguma coisa Atacou eles Gabi Ai eu tô adorando esse jogo Cara esse jogo Tá legal O real Só dar uma espiadinha Não tem como interagir Vai ter que ser tudo manual Agora hein Gabi A hacker se ralou Vai ter que ir no manual Vai ter que usar A força bruta Eu quero logo que venha algum bicho Para eu entender Como é que vai ser o rolê Que acho que Ela tá com tanto medo Que ela quer que passe logo Esse velho Ah boa Boa Gabi Muito bem Muito bem Tipo eu quero que A minha expectativa Tipo Acabe logo Ó Munição Isso é um mau sinal Tá Agora acho que tu recarrega Aí ó Gabi não queria nem recarregar Véi Vocês acreditam nisso cara O que é? Não queria nem que tivesse a opção De recarregar a arma Não eu queria que fosse automático Como o jogo tinha deixado Não Que isso cara Tu que inventou isso aí O jogo dos teletubbies Agora véi Tá Segue Não quero mais Esse paninho aí Que que aconteceu aí Gabi Ah esse bicho vai me atacar Véi Todo mundo morreu com um ácido Tem alguma coisa errada Gabi Beleza cara Ô Gabi Tenta interagir com o elevador aí Não sei se é porque tava no diálogo É eu pensei também Que ele podia ter Tá trancado Porque ela tava falando ainda né É É É É É É É É Imaginei pelo símbolo que apareceu né Ai gente Tá descendo Simbora Vai de escopeta? Eu vou Estragou o O painel do elevador véi Acho que não sobe mais não hein Tá vendo cara? Foi tipo aquele tentáculo né É É Todo mundo tá achando corpo Em tudo que é lugar Gabi Ok Eu vou te juntar As soon as I find a way out of here Encontre uma maneira De sair do laboratório Ai gente Ah Tu pode usar o scanner Pega o scanner Vai mandar Eu não posso usar a arma Não Usa no painel Tem que usar em coisa elegante Eletrônica véi Usa no painel que tu acabou de olhar hein Aí ó Ficha técnica do RAM 77 Acesso ao disco rígido do laptop Processo de descriptografia não concluído Dados baixados por D&D Informação parcialmente descriptografada Após análise profunda da composição molecular O RAM 77 mostrou material com características únicas Suas capacidades em absorção eletromagnética inigualável Tornam essa liga de metal especial Os processos de refinamento No seu estado bruto Deve ser Confirmado Tá A Gabi já Qualquer informação adicional Vai ser classificada Beleza Caramba De pegar a escopeta de novo É fia O que que é isso aí Corpinho Munição Ai 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 nem Tá dando muita munição Eu acho que eu pegaria a arma que tem mais munição hein É cara Eu sei lá né Nossa que é mais descontrolada um pouco E aí Que que é isso aí Que que é isso aí cara Eles estão processando o minério Olha aí ó Ó Alguma coisa aí cara Vamos hackerzinha Eu aviso Mostra Que veio Medidas de contenção Contenção Desativada Cara Então se tava com contenção Era por algum motivo hein Era por algum motivo Vé Ai meu Deus Ai 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 Vai ter bicho solto agora hein Cara A missão é saia do laboratório Vé O que que tá fazendo aí ainda hein Tá escopeta ó Pode recarregar a escopeta também Já tá com o máximo Ah meu Deus Vambora Não é a braba Eu sou né Tem que ir embora Tem que ir embora Bora cara Vambora 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 Aí aí hein Ai papai E agora hein Tudo morto aí Gabi Todo mundo morto Tem que ir pra alguns minutos Acho que até a gente vai tá Ai Caraca Que alienígena Que isso Zumbizão cara O cara tá renascendo Gabi Oh lord Meu Deus Meu Deus Uuuui Bora minha filha Pera aí cara Mira Ai Ai Vamos minha filha Meu Deus Ai Ai Eu tô muito nervosa Calma A arma Tá muito descontrolada Que que é isso Que é real nervosa Cara Ai é bem fácil Só dá uma escopetada Que isso que é muito Pensa Que que é essa bola ali Ah tá bom Que é isso Que que é isso Vai morrer Vai rápido Você tá morrendo Não Que que isso aí Vai 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 Atira Não Não é muito lenta Mira Atira Atira Na cabeça Minha filha Não Que 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 é isso aí Você tem que morrer lá Tá horrível Olha pra frente A sensibilidade Tá horrível Agora que ela testa isso Como é que rila Por favor Tem healing aí Pera aí Explora a sala ainda Não Que que é isso aí Tá tudo errado Gente Que horror A sensibilidade Tá péssima Agora que ela mete essa Tipo assim ó Eu não sei se tem como Upar a arma Meu Deus Tipo dar um tiro Vambora Ele vai parar No outro lugar Não não Volta aí Volta aí Não tem nada Não tem nada aí Volta Volta Vamos seguir Vamos seguir Se não tem Não tem Cara Eu achei que podia ter Coisa pra rila Não tem que ter Como é que eu vou Enfrentar mais um Onde Atrás não é Não é na frente É na frente Ah não sei Atrás ou na frente Ah Atrás ou na frente Queridinho Deu barulho Do bicho Que tá nascendo Aí velho Meu Deus Não Tá errado Vai Tá com medo Cadê Ali à esquerda Cara Tinha uma interação Não tinha Cara Ela deu um grito Sem ver nada Não Uma coisa azul Não tinha Cara Era interação No chão Gabi Que interação Ali Quero meu healing Dá meu healing Munição Munição já basta Não Não basta não Ai tem um laser Calma Quase morta Calma Não passa no laser Tá E aí Meu Deus Cara Eu não sei se é boa Consegue interagir Sem tocar no laser Não né Não vai dar Cara Vai ter que Ô Gabi Azar Passa correndo Só se vive uma vez Não Tô morta já Vambora Vambora É isso Fechei a porta Putz Não funciona Vai lá É contigo agora Vai correndo Gabi Vai correndo Eu acredito Isso Seja forte Corajosa Abrinha Meu Deus E agora Não tinha interação Nenhuma Tem uma válvula Aí Não tinha Nenhuma interação Tem que ter Uma maneira De sair Daí Ai Esquerda A escada Ah Ai meu Deus Eu tô Em Nárnia Não Esse bicho Que renasce Não Que que isso aí Ah Já esteve aí Cara Ah que salva Muito bem Cara Muito bem Muito bom Galera Gostei Tô pra dizer pra vocês Que eu curti Curti também Cara Curti mesmo Assim Muito legal Achei Achei assim ó Vamos dar um resumão básico Assim Eu achei ele extremamente envolvente Sustos contundentes O bicho ali Me deu um cagasso Que eu saí assim ó Gabi sai com medo né É Eu vou te dizer Eu achei bem legal É bem apegado a Resident Evil mesmo Total né cara Só Eu achei os puzzles mais fáceis Mais intuitivos Pelo menos nesse início né cara É E o combate Eu achei levemente durinho Assim mas eu achei interessante Eu teria que ver se eu que Fiquei nervosa e apertei rápido o botão E aí deu um tiro estranho Ou Você tem que arrumar a sensibilidade de mira Alguma coisa do tipo Ah eu gostei cara Mas muito legal Ó Fica aí a dica pra galera que curte Resident Evil né Comentem aí o que vocês acharam do jogo Se vocês chegaram a jogar também o Daymare 1998 Esse é um prequel do outro jogo A gente pode futuramente trazer o outro aí pro canal também né E comentem também se vocês quiserem mais conteúdo desse jogo aqui no canal né cara Lembrando que ele tá saindo nessa quarta-feira aí pra Playstation 4 e 5 Xbox One Series e PC E se vocês quiserem ver em live a gente pode trazer mais pra frente né cara Vai bem divertido Ó Valeu demais a galera da divulgação do jogo aí por terem enviado uma cópia pra gente trazer esse vídeo aí pro canal Tamo junto Lembra de dar um like aqui nesse vídeo E Até a próxima Tchau 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 Tchau